Na Europa, famílias inteiras embarcam em navios a convite de colonizadores do Novo Mundo. No meio do caminho, agenciadores desviam a rota das embarcações. Os 250 imigrantes que viriam para a colônia Blumenau vão parar no Chile. E grupos que desembarcam em Joinville são recepcionados e convencidos a não encarar a mata rumo ao Vale do Itajaí. São só alguns dos desafios na lista interminável de Herman. As dificuldades de cara, o que era? O imigrante vinha com um imaginário onde ele encontraria uma cidade, uma região já, de certa forma, organizada. Porque o lugar que ele deixou tinha uma estrutura. E quando ele chega, mata a Virgem. Ele sentia medo da floresta. Mas tem cartas em que uma família que veio em 1856, se eu não me engano, subindo o rio, eles aguardando quando é que iam chegar na cidade. E a cidade não chegava, eles só viram um conjunto de casas, de ranchos, e aqui eles estavam. Muito interessante, porque ele direciona nas cartas, né? Agora precisamos mais uma leva de pessoas que vêm com conhecimento em ferraria. Agora precisamos de gente que tenha desenvolvimento na área da medicina, ou que saiba lidar com animais. Enfim, ele começa a especificar isso tudo. E qualquer pessoa que viesse, deveria ter habilidade para trabalhar a terra, porque eles tinham que manter, tinham que ter isso para o seu sustento. Ele tinha que enfrentar a mata virgem para cortar a árvore, para poder fazer a sua casa. Então, a sua primeira residência, o que foi? Uma casa, uma chopana de pau a pique, coberta de palmeiras, muito rústica, sem qualquer conforto. Se ele quisesse uma louça, uma cama, teria que vir importado. Roupa de cama de linho, ele trazia as louças boas, todas essas coisas, quadros, etc. Tudo que fazia parte da vida deles. E isso depois eles começaram a vender. Porque ter isso tudo em uma chopana como eles tinham que ter, com cobertura de palmito, não dava, não era possível. E também eles vinham com a roupa da Europa, não era roupa adequada aqui para o Brasil. Ele publicou um livro, ele publicou diversos artigos que eram publicados na Alemanha, ele escrevia para lá, eram publicados, falando das vantagens que tinha a questão do clima, da produtividade no cultivo agrícola aqui da região. Ele escrevia em português, ele aprendeu o português, então, claro, para saber bem a legislação, ele tinha que ler o português e entender e interpretar. A empresa dele, a colônia, ela foi crescendo, ela foi se complexificando. E aí sim, o papel dele de articular, de ser diplomata, de convencer, de informar, ele teve que exercer todo esse papel e conseguiu. A diplomacia dele se constituía na objetividade, ele sabia exatamente o que ele precisava para sobreviver e para dar crescimento à colônia e buscava isso de uma forma muito objetiva, eu diria. Ele tinha pessoas lá no, vamos dizer, no ministério, com quem ele se relacionava bastante e eram pessoas de confiança dele. E eram as pessoas às quais ele apelava quando a dificuldade era muito grande e não resolvida aqui pela presidência da província. Então, essa relação dele com o presidente da província, ele fala muito, em todas as cartas dele, ele fala muito da província, do presidente da província, não era uma relação muito amistosa, não. Conflitos eram constantes e o presidente ou todos os líderes, digamos assim, da província, não viam ele com muito bons olhos aqui. Províncias entregues a cavaleiros que nunca estudarão nem por curiosidade a colonização, sem teoria nem experiência. O que se pode esperar de um futuro para estes infelizes? Em algumas cartas dirigidas ao presidente da província, ele, inclusive, ameaça, dizia, se não for atendido, então eu vou às instâncias superiores. O imperador falava o alemão, a mãe era a imperatriz leopoldina, era austríaca, então era a língua materna do imperador Pedro II. Ele era um entusiasta das missões e de todo o processo, porque, obviamente, o processo também da escravatura no Brasil já se caminhava com o processo final, muitos já se caminhavam para a questão do ventre livre, tinha todos os outros contextos históricos que estavam acontecendo. E com essa movimentação na Europa, ele viu uma oportunidade e viu no doutor Blumenau a chance de alguém responsável para mediar as questões em Santa Catarina. Quando tive a honra de despedir-me de Vossa Excelência e da sua amável família na corte, Vossa Excelência me permitiu dar-lhe parte dos projetos da minha colônia e dos meus esforços para este fim. Aproveitando-me desta graciosa licença, principiu estas linhas com a expressão da esperança e do cordial desejo de que tanto Vossa Excelência como toda a sua família terá gozado desde então até agora da mais perfeita saúde. No início do ano, nós fizemos um contato com o Museu Imperial em Petrópolis e fizemos a solicitação para ter acesso às cartas ou documentos que diziam respeito ao doutor Blumenau. Esse acervo, ele fazia parte da reserva técnica exclusiva do acervo do imperador, da família imperial. Então, são cartas que foram dirigidas ou ao imperador, diretamente ao Pedro II, ou então aos seus assessores. Ele recebeu terras do império, né? Isso ele recebeu. E essas terras ele distribuiu gratuitamente. Agora, ele comprou terras também. Aí, depois, ele vendeu os lotes. E aí, as pessoas achavam assim que isso. Muitos até hoje ainda dizem que ele era um mercenário. Mas, escuta, toda pessoa que investe o seu capital não vai querer o retorno? Isso era na época como é hoje. Era um negócio? Não. Era um negócio. Não mudou. Poucos são os homens no Brasil que entendem a colonização, quase todos encaram como especulação. No Brasil, tudo é uma burla. Não há convicção e ninguém aprofunda as causas. O único poder real é o empenho quando tiver para estar feliz. O mais é história. Sim, e aí vem o papel que eu destaco como gestor. Porque aí ele já tinha empresas instaladas na cidade, ele tinha a comunidade luterana, a comunidade católica. Ele tinha grupos de diferentes opiniões, tinham dois jornais. Então, ele teve que saber lidar. Herman Blumenau não via com muitos bons olhos a atuação dos italianos. Os italianos eram de costumes diferentes, não tinham aquele rigor que o Herman trouxe junto com os colonos dele. E não levavam a questão tão a sério. Embora ele admita que os italianos tinham muita força física. Eram mais resistentes que os alemães. Mas que eram assim, mais folgados. Eram chegados ao vinho, ele já fala da época do vinho, né? Então, usava até um linguajar que hoje seria politicamente incorreto e não se usaria. São tiroleses italianos que não dão descanso a mim e ao pessoal da diretoria, havendo constantemente travessuras descaradas e exageradas exigências, ladroeiras e outros crimes. Os italianos ganharam um apoiador de peso, padre José Maria Jacobs. O padre alegava que Herman privilegiava os luteranos e queria construir uma hospedaria na Rua do Abrantes, ao lado da Igreja Católica, para receber os italianos que moravam na região onde hoje é Rio dos Cedros, Rodeio e Apiúna. Os colonos católicos reclamavam que ficavam isolados e a hospedaria facilitaria o acesso à missa semanal. O conflito entre o padre e Herman ficou registrado em cartas. O padre Jacobs se, de um lado, mostrou e mostra atividade muito louvável, em que sempre o aplaudi e o apoiei, também me parece ter revelado tendências bastante pronunciadas para excitar um fervor religioso, que talvez se possa qualificar de fanatismo e, no futuro, haja de acarretar sérios inconvenientes. Ele era temperamental, ele também tinha os seus defeitos, não era perfeito como todos nós, era um ser humano, era um homem, que abriu mão de muitas das suas liberdades, dos seus gostos, das suas vontades, porque ele não tinha mais como voltar atrás de um processo que ele iniciou. Legenda Adriana Zanotto